E aí, pessoal? Aqui é a Mi. E aí, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de tag aqui no canal. Dessa vez, uma tag especial em comemoração ao Dia das Mães, com a presença da minha pitulinha, a Úrsula, que está aqui riscando a minha mesa inteirinha, gente. Essa tag fui eu mesma que criei. Eu elaborei cinco perguntinhas para eu responder para vocês e contar um pouco sobre como é a minha experiência de ser mãe. E lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, de tags que eu trago, digam nos comentários, deixem muito like por aqui, compartilhem para os seus amigos, chamem também as mamães para assistirem e darem a sua opinião. Se inscrevam aqui no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist para caso vocês queiram assistir a outras tags que nós já gravamos por aqui. Vamos começar respondendo, Úrsula, vamos? A primeira pergunta que a mamãe colocou foi o que mais mudou na sua vida depois que você se tornou mãe? E aí, Úrsula, o que tu acha? Gente, sendo bem curta e direta, o tempo. O que é o tempo? Não existe mais tempo na minha vida. Se eu já achava minha vida corrida antes de me tornar mãe, agora ele simplesmente evaporou. Eu não tenho mais tempo para dormir, eu não tenho mais tempo para fazer comida, que era algo que eu gostava bastante. Gente, se vocês acompanham o meu Instagram, vocês devem lembrar as fotos de todas as comidas elaboradas que eu fazia, principalmente na gravidez, porque eu sou bariátrica, eu preciso me alimentar bem, preciso cuidar da minha saúde. E eu já não sei mais o que é isso, porque a prioridade deixou de ser a mim, deixou de ser o Júlio, ou até mesmo o canal. Virou essa pitulinha que está riscada de rosa por aqui, não é mesmo? Tá bem. É, porque tudo gira em torno dela agora, gente. Então eu só posso fazer o que eu quero quando ela deixa. Então eu deixei de fazer todas as minhas coisas, eu praticamente não leio mais. O que foi? Tu tá dando a tua opinião também? É, o nenê ali faz simplesmente um ano e seis meses que eu não vou ao cinema. Eu sinto muita falta de assistir aos filmes e aos séries que eu gostava. Conta pra mamãe o que é, meu amor. Eu tô te ouvindo. É o nenê ali, meu amor. Que linda que você tá com esses dentões. Olha aqui, ó, filha. Vamos desenhar? Ó, vamos desenhar? Então, gente, eu praticamente não leio mais, não assisto mais a filmes, não cuido mais de mim. Eu amo fazer as unhas. Eu acho que eu fiz as unhas duas vezes desde que a Úrsula nasceu. E vocês estão vendo, né, como que é gravar com a Úrsula. Nem sempre é fácil. Então a minha vida mudou completamente depois que eu fui mãe. E é claro que pra tudo existem os ônus, existem os bônus. Porque ela também me traz muita alegria e eu não trocaria essa minha gorducha que está arriscando a minha mesa. Por nada nesse mundo, né, gente? Número 2. Quais as expectativas que você tinha em relação à maternidade que foram frustradas? Ai, eu achei que tu fosse me arriscar. Quem me conhece sabe que eu mordi muito a minha língua. A primeira coisa que eu dizia é... A Úrsula não vai assistir à televisão e não vai ter acesso à tecnologia até os dois anos de idade. E o que ela mais faz hoje em dia, gente, vocês sabem. Ela é viciada em tablet, em celular, em YouTube. E eu vou fazer o quê? Ela nos vê fazendo isso todo santo dia. Como é que uma filha de youtuber que nos vê o tempo todo colado no computador não vai fazer a mesma coisa? Não vai repetir as nossas atitudes, não é mesmo? O que foi? E daí tu tem que dizer assim pra eles. Por isso que o exemplo é muito importante na nossa vida. Porque tudo que nós fazemos, eles vêm, eles aprendem e eles reproduzem. É super complicado. É, tu tá dando oi pro pessoal? Então eu posso dizer pra vocês que essa foram uma das minhas expectativas frustradas. Eu imaginava uma coisa e no dia a dia não é assim exatamente o que acontece. Outra coisa que eu achei que eu fosse conseguir aplicar assim ao pé da letra, é a metodologia Montessori com a Úrsula. E na correria da nossa vida a gente simplesmente ou não consigo. Eu até tenho alguns brinquedos, algumas atividades que eu tento fazer com ela. Eu tento também aplicar um pouco da vida prática pra que ela saiba como fazer. A minha mãe tem feito muito isso. De ensinar a lavar louça, de ensinar a fazer comida. Mas realmente eu não faço tanto quanto eu gostaria. Então é claro, quando eu tava grávida eu tinha várias ilusões, várias expectativas. E quando o neném nasce, né, a gente se vê assim na situação. A gente vê que nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria. Mas eu tento, pelo menos. Número 3. Quais são os maiores pitacos ou críticas que você recebe como mãe? Não tem nada pior, gente, do que a gente ouvir pitacos e críticas de pessoas que simplesmente não conhecem a nossa vida, não conhecem como é a Úrsula e querem ajudar, né? São pessoas que realmente se intrometem e eu fico muito braba com isso. O pior de tudo é que eu não tenho reação na hora que eu escuto. Eu fico meio congelada, às vezes eu até concordo por educação e eu fico com aquilo na cabeça o dia inteiro do que eu deveria ter dito que eu não disse. Isso é um saco. Mas eu acho que as maiores críticas e pitacos que eu recebo são em relação à amamentação. Porque se vocês sabem, a Úrsula tem um ano e seis meses e ela ainda mama no peito. Bastante. Tu viu? Ah, isso aqui é de botar no cabelo. Mamãe vai botar aqui pra você. Olha só. Botou no cabelo. Então, geralmente, quando a Úrsula tá mamando, como ela é bastante grande, né? A primeira pergunta que eu escuto é que idade ela tem? Daí eu já começo a recolher pedras nas mãos me preparando para o que a pessoa vai dizer, né? Eu falo, ó, ela tem um ano e seis meses. E muita gente assim, mas ela ainda mama? Mas tu ainda tem leite? Mas como assim? Ela tá fazendo teu peito de chupeta? Tá, então, eu sempre falo, gente, o que veio antes, o peito ou a chupeta? Então, é óbvio que o peito não serve apenas para alimentar a criança. Ele tem todo um conforto, ele tem todo um porto seguro. E isso é muito importante para o desenvolvimento, principalmente emocional, das crianças pequenas. Então, eu sempre falo pra todo mundo, a Úrsula mama no peito e ela vai mamar até a idade que ela quiser e dizer chega. E se chegar até os três anos, Mirelle? Bom, daí eu não sei, ela já vai ser grandiu o suficiente pra gente conversar a respeito. Mas quem decide isso somos eu e ela. E a respeito também da cama compartilhada. Porque a Úrsula não tem berço, gente. A Úrsula dorme com a gente desde o momento em que ela nasceu. É algo bem complicado, principalmente agora que ela já está maior e que ocupa um grande espaço na cama e nos chuta e nos joga pra fora, né? Mas foi a forma que nós escolhemos de educar ela. E eu tenho certeza que quando chegar o momento certo em que ela se sentir segura, ela mesmo vai querer ter o cantinho dela. Isso que ela estava falando agora, gente, ela está contando, ela está aprendendo a contar. Então, ela estava um, dois, três, guardando tudo dentro do potinho, só que na língua dela, que eu não entendo. E eu estou muito frustrada ultimamente, porque às vezes ela chega pra mim assim, E ela fala e repete a mesma frase, gente, realmente querendo me pedir alguma coisa ou me falar alguma coisa. Eu falo, Úrsula, eu não entendo. Úrsula, desculpa. Dá uma dozinha dela. Vamos contar, então. É muita fofura que eu não me aguento. Quatro, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Hoje em dia, é conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal e também com a maternidade. Não é fácil. Por mais que eu tenha o Júnior pra me ajudar, nem sempre a Úrsula quer ficar com o Júnior. Ela está numa fase que ela está muito apegada a mim e nem sempre ela aceita ficar longe. Como, por exemplo, eu tinha vindo gravar essa tag sozinha. E quando eu comecei a gravar, ela começou a esmurrar a porta, do tipo, Não, mamãe, eu também quero gravar junto. Então é bem complicado. E eu noto, por exemplo, assim, tem dias que eu lenco como sendo dias produtivos, em que eu consigo limpar a casa, fazer comida, gravar um monte de vídeo pra vocês, e que eu fico feliz da vida, Mas que são dias que ela praticamente fica sozinha, fica relegada à televisão, ao tablet, porque eu não tenho tempo de ficar com ela. Então, ao mesmo tempo que são dias produtivos pra mim, que eu fico feliz, assim, como pessoa e profissional, eu fico muito triste, porque eu não consigo me dedicar o quanto eu gostaria à maternidade. E é claro que eu me sinto super culpada por causa disso, né? Pelo visto, vai ser assim até que toda, gente! E isso é legal até pra vocês verem como que é as rotinas de gravação com a dona Úrsula. E nos dias em que eu fico super chateada, em que a casa tá um caos, em que eu não tenho nada pra comer, Oi, meu amor! Ou que ela simplesmente não me deixa gravar vídeo nenhum, é um dia que eu passo o dia inteiro com ela, a gente vai na pracinha, a gente brinca, ela assiste videozinhos do meu colo, ela fica assim me chamando e me seguindo pela casa toda. Então é um dia que ela ganha em termos de atenção, mas que ao mesmo tempo me priva de fazer algum outro tipo de coisa. Então é muito difícil encontrar um equilíbrio, é muito difícil conciliar todas as minhas tarefas e atividades. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu estou tendo no momento, né, gordinha? Ai, meu Deus! Eu tô sem fôlego! Eu tô sem fôlego, o pessoal deve estar surdo já, filhinha! Tu quer um mamazinho? Um mamazinho? Vamos só responder a última pergunta? Daí a mamãe fica com você? Número 5. Qual conselho você poderia dar para uma mãe de primeira viagem? Bom, gente, são alguns conselhos. O primeiro deles é sigam os seus instintos. A gente tem muita mania de prestar atenção no que as pessoas nos falam e de confiar nas outras pessoas que não conhecem a gente e não conhecem o nosso bebê. E tenham certeza de que as mães têm instintos muito fortes. Então sigam os seus instintos. O segundo conselho seria também tente ter um tempo para si, para a gente poder preservar a sanidade mental, que não é fácil, né? O terceiro conselho é durmam sempre que vocês puderem, porque cansa, cansa muito, a gente não tem energia suficiente para tudo. O bebê dormiu, tenta dormir também, porque isso vai fazer diferença na tua vida. E o último conselho é reconheçam que vocês não conseguem fazer tudo sozinhos. Nós tentamos dar uma de super mulher, mas não é assim no mundo real. Então sempre que te oferecerem uma ajuda de verdade, aceitem, gente! Vocês vão me agradecer depois. E, bom, agora eu estou indo porque a dona moça quer a minha atenção total e não vai mais deixar eu falar com vocês por hoje. Ah! Vamos dar tchau, então! Vamos! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa tag de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. E um feliz Dia das Mães para todas vocês, porque nós merecemos, gente, deveria ser Dia das Mães todos os dias. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!